Olá, o meu nome é Maria e sou assistente de atividade clínica da NOC. Estou aqui para ajudar a preparar a sua consulta com o médico. Concorda em que lhe pergunto o que sente para passar essa informação ao seu médico? Sim, concordo. Muito bem, então por que motivo procurou esta consulta médica? Dá-me a cabeça e tenho um pouco de febre. Entendo. E há quanto tempo tem esses sintomas? Desde ontem. Muito bem, e tem mais algum sintoma que pretenda que eu passe ao médico? Tenho-me sentido um pouco cansada. Muito bem, vou reunir toda esta informação e passar ao seu médico. Desejo-lhe rápidas melhoras. Já agora, já partilhei as minhas análises. Pode-me dizer se está tudo bem? Não posso fazer essa avaliação, pois não sou médica. Mas vou passar as suas informações ao seu médico e ele poderá avaliar as suas análises e dar-lhe um diagnóstico. Obrigada. Olá, Sofia. Olá, doutor. Já sei que temos aqui alguns sintomas desde ontem, como a dor de cabeça e a febre, e também algum ligeiro cansaço. É verdade. E também detectámos aqui uma tensão baixa nos exames que também partilhou. Obrigado. Tchau, tchau.